Continua. Eu não sou obrigado a aturar esse tipo de atitude de vocês duas com essa história de ficar cuidando da minha vida. Esse tá parecendo Big Brother Brasil. Ah, finalmente consegui falar o nome. Esse tá parecendo Big Brother Brasil e também a Fazenda. Vocês não tem nada o que fazer? Sei lá, gente. Vão lavar uma louça, passar um pano no chão, lavar a louça, passar pano, lavar roupa, cuidar do cabelo, fazer manicure. Vão fazer alguma coisa mais interessante da vida de vocês? Tem que ficar cuidando de vocês, das nossas vidas? Olha só, hein, né? Eu quero viver. Eu sei... Nós sabemos de que você quer sempre viver, né? Ai. Gente, eu quero ter um futuro. E não esses futuros aí que tem hoje em dia. Porque a maioria dos jovens é ladrão. Você vê alguns jovens de hoje em dia, eles são ladrão, eles são psicopatas, a maioria estão presos, foram mortos, tudo porque educação sem nenhum custo lucrativo. Lucra, 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 lucrativo. Lucrativo. Entendem? Estão tentando dormir. Entendem, pessoinhas? Entendem, pessoinhas? Ah, sim, entendemos. É... É melhor a gente ir embora. Uhum. Tchau. Você também. O quê? Você também deve ir. Por quê? Porque eu tô pedindo. Qual é, né? Qual é nada. Castilho, fala sério. Tô falando. Gata. Esse quarto é nosso. Gata. Pode brincar com a luz do holofote. Cai fora daqui. Cai fora daqui. Sai fora. Agora. Eu não quero nem saber. Sai logo daqui. E eu não quero mais saber de mais nada. Tenta entender. Gata. Muito bem, gata. Agora é melhor você sair daqui, por favor. Por favor, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Tá bom. Eu não tenho escolha, né? Não. Sai daqui. Tem uma piranha. Por favor, sai daqui. Vou ser muito do mal, cachorro e a lata. Nossa. Tá me magoando muito. Sai daqui. Ó. Você fez eu cair. Ah, você fez eu cair, meu Deus. Eu não fiz você cair. Você quer muito mole. Você fez eu cair. Meu Deus. E se a gente se perdoar, tudo bem? Muito bem. Eu não tô mais afim de ouvir nem uma conversa. Cai fora. De uma quarta. Agora. Tudo bem, sou mal-humorado. Ai, finalmente. Sai daqui. Por você eu vivo e morro. Ai. Estou indo embora agora. Nosso violão. O meu violão e o nosso cachorro. Ai. Ai, amor. Eu te acordei. Amor. É, amor. Você tá bem? Mais ou menos. Quem é que eu tava aqui? É que é a loirinha. Ai, uma azulzinha. Por que é que... Sei lá. Ai. Por que que tá escuro aqui? Por que que tem uma luz aqui? É uma lanterna. Uma lanterna? Sim. Uma lanterna. É que eu tô com preguiça de acender a luz. Ah, tô explicado. Meu Deus. Ica. entende essa coisa entendo então o que eu vim de você é que eu lamento dizer só que sei lá eu que a escola vai liberar a gente no dia 24 agora liberar como assim liberar liberar como posso explicar deixa a gente seguir os nossos caminhos é sério sim é sério e você você livre com você porque comigo porque sei lá porque você é a única luna que tá me dando uma chance você tá bem sim eu tô só caindo é outra pessoa então aqui vão liberar a gente e a gente vai se livre a gente e a você tá bem sim eu tô caixinha bom eu quero comer alguma coisa por enquanto não vai ficar tudo bem ok aí Obrigado.